Filhinho, primeiro análise de queda 2021, luxo hein? E inclusive esses aqui são de 2020 ainda, que a gente tá um pouco atrasado, mas fica tu guadinha que a gente resolve. É o seguinte, já sabe que eu vou iniciar aqui falando da Petone Transportes, que você se precisa de uma transportadora luxo de verdade, vai acessar o link aqui, já vai falar com eles e vai resolver a sua solução. Não quero falar que você vai resolver esse problema, é a sua solução. Maravilha, Petone Transportes, a gente contato com eles, tá bom? Parceiro aqui do Durval, é Nozes, maravilha? Tá, algum negócio, carga pesada, é, você já sabe, você já sabe, se você acompanha na Análise, você sabe tudo que a Petone faz, então por favor. Outra coisa, estamos aqui na Motosprint, vossa casa, maravilha, tem um canal, a gente vai trazer umas novidades desse ano também, então se inscreve lá, o link tá aqui embaixo, tudo na descrição, tá? Ótimo. Eu fiz diferente aqui, separei os e-mails, só que de uma forma maior aqui pra você poder talvez conseguir enxergar, ou não. Você me fala se ficou bom assim? Ah, padre, a gente cortou o assunto, né? Porque às vezes pode ter alguma coisa engraçada no assunto que o cara manda, padre. Putz, então a gente vai já deixar o negócio original, tá bom, padre? Beleza, bom, vamos lá. Foi o Caio que mandou, ele não mandou nem te, ó, aquele já mandou assim direto ou você cortou? Não. Ô. Beleza, então tá bom. Então tá. O nome tá Caio de Moto. Acho que daí a gente já tem que trocar esse nome aí, Caio, porque pode ser que isso afeta quando você se apresenta pra uma pessoa. Caio de Moto cai, entendeu? É ruim. Mas vamos lá. Salve, Durval. Beleza, mé? Segue um vídeo de uma queda minha. Eu tenho umas Red 600. Nossa, que luxo, velho. As Red 600 nem tem aqui. Então é um luxo, sabemos que você está numa outra terra há uns sete anos. E todo esse tempo ela esteve parada, morta, cansada, na zoeira, só parada. Esse ano eu resolvi ativar a bicha e... Uiii... Ativar a bicha e esse foi o meu primeiro track com ela. Primeiro teste. A intenção era só um teste, mas sabe como é que é, né? Já comecei a querer baixar tempo e deu ruim. Eu estava usando o Supercorsa SP, dianteiro 28 libras, quente e traseiro 26 quente. Porém, como era só teste, eu coloquei um traseiro 200 que eu tinha lá na minha outra moto. E imagina que isso pode ter ajudado a ocasionar a queda. O que você acha? Certamente. E você vai entender, inclusive, quando você assistir, que mesmo um pneu de tala maior não resolveu na hora que você faz uma inclinação. Porque eu vi o Viu de antes de falar, então eu já estou... Eu vou mostrar, inclusive, a mesma curva duas vezes. Foi na sexta curva que acontece, tive que contar as curvas tudo no nichinho pra ver o que realmente ocasionou essa queda. Porque foi um vídeo que eu gastei um pouco mais pra entender. Aliás, esses vídeos aqui eu tive que gastar um pouco mais de telha pra entender. Mas é o seguinte, não aumenta a tala do traseiro. Não precisa. Hoje você tem um 180, 60, que é um luxo. Outra coisa, tá baixo aqui, hein? O traseiro tá bom, mas o dianteiro tá baixo. 30 no mínimo, dianteira. 30. Para com esse negócio de 28, 29. 28, 29 é pra 300, 400. 600 e mil é 30 pra cima. Vou fazer um convite pra vocês. Entrem no Instagram dos caras que andam no Superbike. Não Brasil. Pode ser do Brasil também, mas assim... Mundial. Vou falar dos galácticos. Olha as frenagens lá, você vai ver que o pneu ainda dobra pouco. Então, nós estamos dando carga. Ou seja, a calibragem lá é um pouco mais alta. É um negócio que eu comecei a reparar. Tá? Então, esse negócio de calibragem muito baixa também atrapalha. O pneu acaba dobrando, sendo como um pogobol e pode te levar à queda. Fica com o vídeo, filho. Fica com o vídeo. Eu vou pra onde eu quero levar você e você entender. Veja só uma coisa aqui, ó. Assista comigo. Agora. Vamos aqui. 3 e... 3 e 22. 3 e 20. Você vai passar pela reta principal. São 6 curvas que é a curva onde você é. Então, a primeira curva. Maravilha? Segunda curva. Eu achei que essa você poderia dançar, que essa é uma curva chatinha. Terceira curva. Maravilha? Quarta curva. Quinta curva. E eis a curva do tombo. Olha aqui, repara bem como você aperta o freio, solta antes, não inclina tanto e acelera. Maravilha? Não acontece nada. Agora a gente vai pra situação. Então, eu quero que você tenha esse vídeo, você olhe nos seus 3 minutos e 58, que eu marquei aqui, como você faz essa curva. Então, perceba como você usa o freio. Você traz a moto, não inclina tanto e acelera. Então, você tem bastante área de pneu. Mesmo que seja um 200, a ciclística da moto não ajuda você, talvez, a completar ele completamente. Ficou muito estranho isso aí, completar ele completamente, mas é o seguinte. A ciclística das 600 é uma. Um pneu de perfil 200 é pra mil. Você entendeu? Que é onde você faz as curvas ficarem V. É, vem, breca, 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 incrina, volta, levanta e acelera. Não tem contorno. Com as 600 tem contorno de curva. Então, o contorno de curva, por mais que as 600 tem um torque mais leve, que é mil, não é a metade da patada. Então, os caras, não, a 600 dá pra meter a mão. Não é bem assim. Não dá pra meter a mão assim. Sempre suavidade. E aí você percebe que aqui você também tá um pouco agressivo nos comandos. E tem um outro detalhe também, que se você escutar no seu vídeo, você vai ver que você tá... Respirando forte. Tipo, tá cansado. Cansaço também atrapalha. Então, quando você começa a bufar muito em cima da moto, para, encosta, descansa e volta. Por quê? Porque os comandos também não acontecem. Tem uma correira interláxica. Eu briguei a correira inteira com Ives. E as duas últimas voltas, eu, cara, não consegui mais. Eu recuei. Tentei ainda ir pra cima, mas eu me resguardei e diminuiu um pouco. Aumentei um segundo na minha volta, mas por quê? Porque eu já tava cansado. Eu sabia que se eu insistisse mais nisso, eu ia tomar um chão. Então, assim, cansaço derruba. Respiração não pode ficar... Tem que respirar normal na moto. Então, tem que se concentrar pra ter uma boa respiração. E aí agora a gente vai pro vias D, que é nos cinco e pouquinho aqui. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Cinco e vinte e um. Você vê que você já começa a brigar mais, quando já tá mais agressivo. Ó. Vamos lá. Primeira curva, segunda curva. Terceira. Essa você fez melhor, que a outra lá. Quarta. Quinta curva. E chegamos nela. Olha só como você freia, inclina mais e acelera inclinado, ó. Puxa mais ela e acelera inclinado. Não tem. Não tem como. Não segura. Não segura. Então, quando você inclina e já acelera mais assim, você tem que ser mais suave, mais sutil. Senão ela sai de uma vez, independente do perfil ser mais largo. Então, suavidade. Vai ter que inclinar mais? Suave. Se vem no grifo, já era. Pra meter grifo... Eita. Pera aí, rapaz. Que me deixou só. E é um erbo, hein, malandro. Sabe bom. Você entendeu? Então, tipo assim, ó. Vai ter que inclinar, vai ter que chamar. Tenha bastante giro pra poder guardar ela, trabalhar. Depois você vai levantando e acelera. Conforme você levanta, você acelera mais. Se tá inclinadão, vai fazer isso o quê? É suavezinho, doce. E aí depois você dá grifo. Entendeu? Então, essa foi o motivo da sua queda. Você inclinou demais e deu mão. Forte. Olha a volta anterior. De 3,58. E olha essa aqui. Tá bom, filhos? Espero que tenha te ajudado nisso. E vamos pro próximo vídeo. Charles Bezerra. Fala, filho. Eu tenho o Guedinha. Vou logo dizendo que deve ser o seu maior fã. Porque tem 2 metros de altura. Ele colocou aqui, ó. Mas pode ser. Essa foi boa, vai, Pedrão. Tem um fã grande aqui. Pera aí. Vem cá, Pedrão. Vem no vídeo aqui um minutinho. Não, chega aí, Pedrão. Na moral, na moral. Vem aí, pastor, também. Chega aí, chega aí. Você quer falar que você é grande? Calma aí. Vem cá. Chega aí, pastor. Faça favor, hein. Por gentileza. Só um minuto. Ó, são meus fãs também. Vem se vai caber na câmera aí, ó. Ó, pastor, é meu fã. E o Pedrão também é meu fã, beleza? Então eu tenho um fã grande pra caramba. Tá aí. Maravilhoso, tá? E vocês fazem parte da família do Charles. Beleza? Ficou bom pra caraca. Obrigado, pessoal. Valeu. Ficou bom pra caraca. Então, ô, Charles, você é um cara que tem altura, é fã, mas eu tenho mais fãs altos, tá? Então fica claro isso aí. Mas eu vou puxar a sua orelha aqui, Charles. Então, agora pode ser a hora que eu perco você como fã ou ganhe mais ainda, respeite seu. Bom, assista os seus vídeos desde o começo desse ano. É um fã recente. Quando estava... E o ano é 2020. Então, ou seja, você teve que estar em casa pra assistir meus vídeos. Isso é uma coisa triste. Você deveria estar assistindo em qualquer lugar. Bom, quando eu estava para pegar a minha Ninja 400, primeira moto... Au! Tá aqui. Tá escrito aqui, velho. Relaxa, não é que loucura. No último fim de semana, eu fiz o meu primeiro track day no Aras Tuiuti, com o calor de rachar. E eu estava na minha terceira bateria, virando cada vez mais rápido, perdendo confiança e um pouco cansado. Já falei que estava quente pra caramba, né? Falou, falou, falou aqui. Quando errei uma curva e senti que não ia conseguir fazer, desistir. Ô, Charles, você não errou uma curva, não. Você errou várias. No seu vídeo, eu vi você errando várias. Não foi uma só, não. Isso aqui que você fez é o famoso Coragem Racing. Você estava abaixando o tempo na coragem e não na técnica. Isso é perigoso, porque acontece isso aí. Ainda bem que você não caiu. Você já viu o vídeo? Já. É lógico, né, filho? Bom, vamos lá. Desisti, coloquei a moto em pé e fui curtir um passeio na grama. Isso. Por favor analise a queda, que não foi queda. E me ajude a descobrir a cagada que eu fiz. Eu vou falar. Segue abaixo o vídeo. Tem mais um aqui. Au! Carro desce a cagada aos 4h50. Maravilha. Fica com o vídeo. É uma informação importante lá que não apareceu. Não sei se apareceu. Aí sim. Detalhes. Ninja 400, pneu original Diabo Rosso 2, com 7000 km. Nossa, com 7000 km esse pneu? Dependendo de como você não, já está morto, velho. Já está morto, já está morto, 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 morto. Vixe, velho. Nossa, isso é um detalhe muito importante também, hein, filho? Por isso, então, que você não estava conseguindo talvez trazer a moto tanto, que eu percebo que você estava deixando ela espalhada demais e você não trazia ela pertinho. Você ficava meia bomba, entendeu? Meia bomba. E ia lá para fora. Eu achei um pouco estranho, mas essa informação é importante. 7000 km no pneu, já está morto. Esse pneu, do jeito que você andou, depende, já está morto, velho. Não, mas o TW está bom, né? Não, eu estou falando do formatinho. Já não está mais luxinho. E o Rosso 2, ele é um pneu que não é tão côncavo assim, entendeu? Outra coisa. A calibragem dianteira 28 e 26 frio. 28 e 26 quente. Seria luxo, tá? Então, provavelmente você andou um pouquinho mais. 30 e 29 traseiro e tal. Que aí até ajuda mais ainda a um pneu que já está mais quadrado, deformar menos e te complicar ainda mais a situação. Mas olha só. Por exemplo, aqui, ó. Veja você. Essa reta aqui, que é a principal. E sempre tinha alguém aqui, conversa, tal, não sei o que. É um traque bem tranquilo. Essa frenagem aqui, você várias vezes se colocou em risco, ó. Tanto com esse cara aqui, quanto não. Você ia lá aqui quase nos cones e não foi só nessa. No vídeo inteiro que você me viu, umas duas horas você fazendo isso. E essa próxima curva, também, você, tipo, ia lá longe. Ó, essa curva aqui, você fez o corte, ó. Dá uma olhada, ó. Tá indo pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ó, e tinha que estar ali, ó. Entendeu? Então, tipo assim, isso... Aí eu vou falar uma coisa. Sabe o que vai te ajudar nisso, por exemplo? Claro, um curso de pilotagem comigo. Óbvio, né? Porque chega de fazer com quem não sabe. Maravilha? E outro detalhe é o seguinte. Você viu que... Hã? Hã? Humidade total. Não, chega, chega. Acabou. 2021 é diferente. É diferente. A humildade, ela tem que ser em outras coisas. Não na hora que a sua vida tá em risco. Então, não dá pra fazer qualquer tipo de curso, tá bom? Quer fazer, não quer fazer o meu? Vai lá em Tavulha, fala com o Valentino Rossi e faz um com ele. Aí você não precisa fazer o meu. Vai lá falar com o Max, mesmo com o braço lá, faz um com ele. Vai com o pai do Lourenço, lá, lá. Aí, beleza. Se não é com esses caras, pode fazer comigo. Caraca, e agora? Ficou mais humilde? Vou mais. Tá, beleza. Bom, é o seguinte, ó. Presta atenção. Você viu que o primeiro vídeo lá o cara tá andando com uma ceisita do cartódromo? O cartódromo ajuda você a ter um contorno de curva mais rápido. Porque como é mais estreito, então ou você vai trazer na zebra ou você tá ferrado. E aí o cartódromo ajuda nisso também, que são pistas mais estreitas. O que pode atrapalhar, de repente, é que depois que você pega uma pista mais larga, você fica com a mente de cartódromo e fica no meio pelo, não vai até o final tal. Então, o cartódromo pode te ajudar nesse detalhe, mas ele pode te atrapalhar num outro detalhe futuro. Mas eu acho que nesse momento primeiro, talvez ele te ajude. Mas vamos lá, ó. Essa aqui, ó. Também é um outro detalhe que eu achei bem interessante. Essa parte aqui, já falei, a puxada vai ser geral. Vai ser geral. Saúde, velho. Com ar condicionado é nóis. Segunda cepa. O que que tá acontecendo aqui, ó? Olha onde o cara tá parado com a moto. E você passa, tem uma que você passa, você quase vai lambendo aqui. Sendo que você tem um negócio desse tamanho aqui, pra poder fazer exatamente isso, ó. Aqui, ó. Olha o espaço que você tem aqui pra fazer isso. Então, pô, o cara tá de colete, colete, velho. Parar no meio da pista ali numa saída de curva. Ficar ali. Cê é louco. Se deu pane seca, ninguém viu pra balançar a bandeira, pra buscar a ponta do cara. Perigosíssimo, velho. Não se para em saída de curva, velho. Loucura total. E ainda mais que uma espada. Então, tipo assim, isso aí é... É por isso que às vezes eu perco a humildade. Bom, vamos lá. Ó, cê voltou aqui, cê cortou de novo. Olha essa curva como cê tá fazendo. Lá, 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 lá. Ó, cê tinha que tá aqui já, ó. Aí cê fecha lá no final. Aí vem a faisquinha, tá, não sei o quê, beleza. Aí agora olha só aqui, ó. Cê tá, cê tá automaticamente por dentro aqui. Cê teria que ter fechado mais aqui, ó. Vem na zebra aqui, que cê não vê. Cê tá fazendo sempre... E olha, você vai sair agora, ó os cara. Bom demais. Mas o grande ponto é que você sempre tava lambendo muito a zebra de fora, ó. Cê viu na curva ali, viu na curva aqui e tal. Aí esse cara, esse instrutor vai puxar esse cara. E do maluco cê podia tá vindo. Olha essa frenagem sua aqui agora, ó. Já gruda junto aqui nos dois e vai, ó. Ó onde cê tava freando aqui também, ó. Ó. Entendeu? Então, filho, é importante um curso aí, uma noção que é... Ó, morde aqui a zebra. Aqui foi bom. Mas, ó, cê tinha que sair ali. Aí aqui, ó. Onde acontece, ó. Era pra tá aqui, não tá. A pista ficou menor pra você. Aí não tem jeito. Cê levanta a moto e vai embora. Então, o que que é isso aí? O que que aconteceu aqui? Primeiro, falta de conhecimento em relação à pista. Segundo, cê vê que cê tava contente no meio falando que tava abaixando o tempo. Cê tá se colocando em risco o tempo inteiro. Cê tá abaixando o tempo sem saber o que cê tá fazendo. Não tem ninguém pra te orientar, pra falar, ó, mais pra cá, mais pra lá, tal, tal. Cê tava solto. Entendeu? E aí, chegou uma hora que a cagada vem. Por quê? Porque a zebra, ela está lá pra você vir, morde, vai pra lá, morde. Uma das coisas que a gente faz na Deserol, por exemplo, é colocar um cone na zebra de dentro de fora, que é onde tá o cone, se aproxima a moto e já vai buscar o outro cone de fora. Pra você sempre ver uma reta, a pista inteira. Então, o que aconteceu aqui é uma soma de fatores. Não só o sol de rachar, mas a leitura de pista tava errada. Você não conseguia trazer a moto, talvez pro pneu estar quadrado. E chegou uma hora que a hora que tivesse que realmente aproveitar mais a pista pra não acontecer, você não consegue e espalha. Cê tava sempre espalhando nas curvas, cê não conseguia vir com ela, cê conseguia sempre sair pra fora. Então, talvez o medo de inclinar, talvez não tava usando direito o pêndulo, né, pra usar o joelho como limite de inclinação pra te facilitar um pouco. Eu acho que o pneu tava um pouco quente e, então, isso tudo é o agregado pra acontecer isso aqui. Tá bom, filho? Então, cê como meu fã, não se coloque nesse tipo de risco. Então, procura no próximo track day, se você for, se não quer fazer um curso, alguma coisa, não sei. Evoluir devagar, sem forçar em frenagem, trazendo mais pra zebra agora. Eu quero que no próximo track day você venha mais pra zebra, buscando zebra interna, zebra externa, zebra interna, zebra externa. Sem se preocupar também com quem está atrás, certo? E se você puder depois dar uma olhada na como tá esse pneu, também vai ser bom. Maravilha? Vamos pro próximo. Eduardo Franzoy. Fala, Failure Together. Ô, Eduardo, o teu foi um vídeo que eu rasguei a cuca e eu tenho uma teoria aqui que talvez possa ser, tá? Mas o seu, no primeiro vídeo do Caio, ele me colocou outras voltas antes pra ver como que você fez essa curva antes, porque o traço também está ruim. Mas vamos lá, vamos lá. Você assistiu o vídeo também? É lógico. Bom, estava fazendo meu primeiro track day em um cartódromo com uma Twister 250, quando de repente eu já ouvi a queda e nem esperava. Gostaria de saber que você fizesse análise para vermos o que é fato aconteceu. Pneus, calibragem quente. Traseiro, supercócio 140, 70, 17. Dianteiro, supercócio 120, 70, 17. 25 PSI no dianteiro e 22 PSI no traseiro. Bom, primeira coisa, você está com um pneu luxo total. Supercócio não tem, na medida é 130. Então, o 140 é a opção. Prefiro até do que a galera que põe dois dianteiros. Essa calibragem aqui está muito baixa pra mim. Ainda mais sendo quente, muito baixa. Quando você usa com um pneu muito baixo a calibragem, ele dobra mais. Ele fica muito pogobol. E às vezes, o que acontece? Você amarra tanto a moto. Porque a Twister não é uma moto que tem tanta força pra empurrar aquela borracha. Você amarra tanto a moto que ele gruda e dobra de um jeito que às vezes ele escorrega. Entendeu? Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi mais a calibragem que te derrubou do que a pista em si. Entendeu? Porque o cara na frente, ele faz um traço parecido do seu. Se fosse alguma coisa errada na pista, ele também tinha que ter sentido ali. No vídeo não parece. Então, eu acho que a calibragem está muito baixa. O pneu dobra demais. Gruda demais. E nisso, também escorrega. Tipo quando a pista está com muito calor. Às vezes, por exemplo, a poava. Quando está muito quente. Você não consegue baixar tempo e a moto escorrega. Por quê? Porque está com tanto gripe que o pneu, ele tem que fazer tanto esforço pra fazer a moto andar que você acaba tendo que acesar mais ou não sei o que. E uma hora ele pega e escorrega. Entendeu? Então, eu acho que talvez aqui eu trabalharia com 29 e 25. É o que eu faria. Você vai ter uma moto, inclusive, mais rápida de trajetória, mudança e tal. E num cartódromo isso é necessário. Porque o cartódromo ele é mais travadinho, mais fechado. Mas aí, continuo aqui. Mando um salve pro pessoal de Concórdia, Santa Catarina. Concórdia, Santa Catarina. Um abraço, um salve. Tudo de bom? Vamos diminuir o volume aí. Senão não dá certo. Grande abraço, estamos muito together. Veja você. Eu só tenho aqui os 34 segundos. Mas, ó. Esse cara da sua frente aqui, estava fazendo um traço bacana. Ó. Aqui foi legal, ali foi legal. Essa é uma curva que tinha que ter puxado um pouquinho mais aqui na Zebra. Você está longe. Igual você vai estar aqui e você caiu. Você viu como ele aproveita a pista? É mais estrela, tem que aproveitar, ó. Puxa lá na Zebra, referência e fecha nessa, ó. Ali está boneco. Não está ruim o seu, mas dá para melhorar, entendeu? Agora aqui, Chico. O que acontece? O que acontece? No meio da pista. E tchau. Então assim, ó. O que que, pra mim, é o que te derrubou? Primeiro, o pneu calibragem baixa. Então ele dobra demais. Gripa e aí, do nada, ela escapa e não tem força para empurrar. Ela dá duas aqui assim e você perde. Então aqui, ó. Vai. Aqui, você inclina, mas você deixa a moto fluir. Você vê que ela está solta. Então você deixa a moto fluir mais. E aí, o que que acontece? 250, tem que trabalhar a aceleradora para fazer a curva. Para você trazer ela para a curva, você tem que acelerar. Entendeu? Isso é um outro detalhe importante também. 250, 300, 400, você traz a moto com acelerador. As outras também, mas essa mais ainda, ó. E aí aqui, entendeu? Tem umas marcações aqui na pista, que parece realmente uns desníveis também, ó. Ó. Tem umas marcações aqui, ó. Que parece um pouco de desnível. Mas aqui, eu estaria, ó. Está vendo essas marcações aqui, ó? Mas aqui, pelo menos, o joelho nessa linha branca aqui, ó. Para sair aqui, ó. E passar com a roda aqui, ó. Então eu achei que estava muito aberta essa curva. Faltou a aceleração. Você inclina ela mais. O pneu não aguenta. E ela escapa e vai embora. Tá? Então, aqui detalhe de traçado, principalmente. Time, é uma coisa que vocês têm que aprender. O traço é fundamental na pista. Então, quando vocês vão para a pista pela primeira vez, enfim, depois. Enquanto vocês não acertarem o traço. É aqui, morder aqui, certinho, luxo. Não aumentem a velocidade. Porque vocês aprendem errado. E aí, depois, para desfazer isso e trazer a moto para cá, é mais complexo ainda. Então, busca zebra a zebra. Entenda o traço da pista. Grave bem as marchas que você vai usar. Depois que isso está fixo na sua cabeça, você não precisa mais se preocupar. Pô, aqui é a terceira, aqui é a segunda. Está conectado com a moto, aí sim você começa a acelerar mais. Porque você já sabe que você tem que estar ali com a motocicleta. Se você não sabe que você tem que estar ali, você não vai acelerar. Você vai perder essa volta, vai fazer uma coisa. Se você tiver com a volta ao luxo, você sabe que está certo, está passando ali, aí você vai acelerar. Mas então, o que acontece aqui, o pneu com calibragem baixa, ele acaba grudando mais, ele dobra mais e a moto não tem força para fazer, para empurrar. O traçado aberto, tinha que estar mais fechado, para poder fazer um contorno melhor aqui. Um pouco mais de velocidade, talvez. Ou então, pelo menos, o acelerar um pouco ligado, para não ficar no retrocesso ali. É o que eu acho que eu faria. E o que eu realmente acho que aconteceu aqui, foi isso aí. Maravilha, filho? Próximo e-mail. Fernando Mendes. Salve, Durva. Tudo de boa, filho? Sou o Fernando. E vamos ao meu relato. Vamos ao Renato do Fernando. Me ajuda a dar risada com esse vídeo. Mas é que está aqui, ó. É óbvio, né? Fica tranquilo. Estava num track intuitivo com a minha R3. Última volta da primeira bateria, a moto já estava dando sinais vitais de que estava 100% escorregando em alguns pontos. Podendo ser pelo meu pneu estar muito cheio, sei lá, a tocada race, que é race, sem saber trocar, decidi ir até o final. Pai, até aí, só descer entre parênteses aqui, já dá para saber que a merda está bem garantida, né? Já dá para saber que vai dar show. É um vídeo que vai dar show. Aconteceu, eu e meus amigos, achamos que perdi a frente. Na primeira curva, para a direita, onde tem um banco de areia. Caraca, se tivesse o Santander lá era bem melhor, né, mano? Hum, tá aqui, pariu, denó, brega. Fiz a curva aberta e acabei indo para a área que fica suja. Os danos na moto foram poucos. Quebrou o bacalhau da pedaleira direita. Tive que andar com o resto do dia sem ferir de trás. Alguns arranhões de carenagem. Se liga na performance da queda a 1 minuto e 32. Mano, se quebrou o bacalhau, põe uma pescada branca na próxima. Eita, acabo de usar mais benó, brega. Vai, vamos usar o pneu. Pneu original M5. É o original dela, que é tipo o rosto 2. Calibragem 27, 25, frio. Tá. Na próxima, põe 27, 25, quem tem? Ou põe 29, 25, quem tem? Estou evoluindo a cara track. Essa foi a minha quarta vez na pista. Manda um salve para o grupo do Família 321. Família 321, tá aqui, Deus é nóis, filho. Tamo te guardando. Família 321, Família 321 é nóis. Beleza? Ofelio, posso te ver um favor já? Você vai ficar com o vídeo, certo? Que câmera é essa? Que não dá para enxergar nada. Fico só com a sua roda traseira e vendo que você adesivou a roda. Bonito. Põe uma câmera no capacete, aqui na teta, sei lá, no mamilo. Alguma coisa que fique para frente que a gente enxerga. Porque eu fiz uma análise desse vídeo de um pouco de achismo com um pouco que eu escutei do motor e acabou. Porque eu não tenho nem como ver, entendeu? Mas você estava, pelo que eu vi ali, você estava longe da... Ah, para o vídeo. Vou falar o que eu falei no andar do Twister. Nas 300 e 400, a suspensão não é aquele luxo máximo, não é aquele quadro, igual umas 600 e uma mil. Não estou falando mal da moto, mas é um projeto diferente. Então, o acelerador é extremamente importante para poder contornar a curva, para poder colocar onde você precisa. E, principalmente, por ser uma moto de menos torque, então você precisa trabalhar com ele, entendeu? Nessas motos que você aprende a andar lançado. Nessas motos que você aprende a acreditar no acelerador. A levar a moto de um ponto para o outro com o acelerador e não levantando de um pêndulo ou com o corpo. Você aprende aqui. Então, o que acontece? Ali, primeira coisa, você viu a saída de curva? Você não vai até a zebra levando o acelerador, você já fica aqui. E aqui você não entra mordendo a zebra. Você entra um pouco mais forte e a moto vem só aqui. RPM caindo. Lembra quando a RPM fica abaixo? Perde estabilidade, perde tração, perde o grip. Fecha e vai embora. Provavelmente você perdeu a frente sim, mas não pelo bump de areia. Por falta de aceleração. Entendeu? Então é isso aí. A calibragem poderia influir um pouquinho, mas aqui eu acredito que ainda foi mais a aceleração. Então tem que trabalhar o acelerador em moto de baixa cilindrada, beleza? É diferente de uma 600 que aí você trabalha com sutileza e cresce. A mileta com sutileza e cresce. A mileta você tem hoje controle de tração que você conta. 600 também, por exemplo, a 3V você tem. Então você consegue ter um controle de tração contando. Se caso ela vira a ver que vai dar um problema, ela te salva. Entendeu? Eu usei na chuva, foi um luxo. Então assim, é luxuoso, mas na 300 é a raiz pra pegar qual é que é. Vamos de novo aqui, ó. Gostei dessa curva como você fez. Foi bonito, ó. Saiu bem, acelera, grifo. Vamos lá. Ó. Trouxe legal na Zebra, já era de acelerar e sair pra cá, ó. Pra cá, ó. Não saiu, ó. E aqui é o que eu tô te falando, ó. Reduzida. Mais uma. Não tem aceleradora. Atenção nesse momento aqui, ó. Perfeito. Próximo e-mail é do... Jerônimo! Jerônimo! Não era quando caíam uns bagulhos, sei lá, eu gritava? É, é. Jerônimo! Aí, ó. Você tem um nome bom, filho. Você tem um nome bom pra caraca. Tá certo. É um nome que você não vai ver tão cedo hoje em dia. Porque não tem mais esse tipo de desenho. Só Enzo. Né? É, Enzo. Enzo tem, Enzo tem bastante. Mas vamos lá. Vou ler o e-mail do Jerônimo! Ó. Fala, Durva. Segue meu vídeo. Uma frenagem brusca que fiz. Não foi a pior, mas foi a primeira que estava gravando. Ótimo. Moto Custom Drag Star XVS 650. Freios, dianteiro a disco e tambor. Dianteiro disco e traseiro tambor. Sem ABS nem monotelice. Eu gosto assim. Por ser uma moto custom, não sei se vai fazer alguma diferença, mas segue as informações que você sempre pede. Sempre faz diferença, mesmo sendo custom. Pressão dos pneus, vinte e nove na frente e trinta e dois traseiro. Tá. Quando estou sozinho. Isso eu faço semanalmente e tenho em casa, tenho um calibradora em casa. Olha, eu sei que uma custom, você tá muito melhor que muito cara que não tem custom. Porque isso aqui é atenção. Fazer semanalmente, trabalhar. Pneus Pedale Holt MT66. É um Pedale Holt MT66. Eu não conheço esse pneu, filho, pra te falar. Mas... Vamos lá. Hora de bengala trocada anualmente. Ô Geronimo, tô gostando, hein? Com a viscosidade indicada pelo fabricante. Não sei qual é, só deixo na concessora e amarra em um abraço. Última troca feita na revisão foi junho de 2020. A moto tem 240 quilos. Sei que não é o foco do seu canal Motos Kirsten Mas como acompanho o seu canal Há muitos anos e gosto dos seus vídeos E por causa deles tenho certeza que já me livrei de muitas coisas na estrada E dentro da cidade mesmo Estando com uma Kirsten Ou na minha Skutter Que tenho Por isso também fiz questão de dar aquela força Quando você perdeu a sua primeira KTM Para os amigos do alheio Amigos do alheio não Amigos do alheio não Safados mesmo Obrigado hein filho, valeu mesmo Na época dessa parada aí Três anos já irmão E nunca achou, você acredita? Obrigado filho Bom Acho que fiz certo nessa freada Afinal continuo inteiro Acelerei para aproveitar o sinal amarelo E ao trocar de faixa o táxi começou a parar Porque o outro sinal havia ficado vermelho Acabei indo de 110km para 40km Em poucos metros Pelo menos para mim pareceu Quando notei o táxi parado Matei na embreagem Comecei a frear no limite para não escorregar Resolvi continuar indo reto Pois aparentemente havia um carro vindo na esquerda Olha lá Segue os vídeos Segue o vídeo Geronimo Mas é o seguinte Deixa eu falar uma coisa importante Custom Ela tem o ângulo de caster Diferente do uma naked Do uma trail E do uma speed E se você reparar Vamos falar do visual Para ficar fácil Olha a bengala da custom Não é assim Você tem uma superbike Que é aqui Onde você fica bem paralelo Quase Para você ter mais feeling possível Da mesa Inclusive ajudar nas freinagens Porque a suspensão afunda mais rápido A gravidade Tudo isso faz com que A moto Seja mais precisa Nas freinagens E ela é E desenvolve Mais rápido A velocidade Muda a trajetória Uma custom Está aqui Assim Então Isso aqui Esse trabalho Acaba Não sendo Tão Eficiente Para um freio Como uma superbike Mas não quer dizer Que ele não aconteça Então Você numa custom Não tem que ter medo De apertar O freio dianteiro Com vontade Com a linha em pé Porque A chance do RL Lá é nula Pode ser que ela Fique com uma frente E escorrega Porque você não Estabilizado Então a custa Ela tem um trabalho De tronco muito forte Mesmo em curvas também Você trabalha muito mais O tronco Porque o quadro Que é mais largo A perna está mais pra frente É mais difícil você trabalhar Então Mesmo até o pé na perda Se você estiver mais pra frente Confortável Então o trabalho de tronco De ombro É essencial Para essas motos E na frenagem Principalmente Por você estar assim É mais fácil também Ter o controle Para frear mais forte Porque com a perna Esticada pra frente Um pouco mais É mais difícil Do corpo ir pra frente Então você pode acreditar No freio dianteiro E o freio traseiro Também você pode exagerar Um pouquinho mais Do que numa scooter Por exemplo Que a roda é menorzinha É mais leve É uma moto pesada Então se você Trabalhar bem O dianteiro Com o traseiro Você vai ter Uma frenagem segura E pode deixar aí Pelo menos Quem está começando Com uma custom 50% dianteiro 50% traseiro E quem depois Já tiver mais noção Pode acreditar Nos 70% a 30% Você vai precisar Auxiliar o dianteiro Com o traseiro Porque o traseiro Sozinho O projeto da custom Não facilita muito A vida dele Mas ela para Então a pegada Ela tem que ser Um pouco mais forte É isso que eu queria dizer Depois eu até posso Fazer uns vídeos Que é de custo É que eu também Não tenho custo Mas a gente Às vezes pode até Falar de custo Mas vamos ver Vamos ver isso aí Mais pra frente Mas vamos ver o vídeo Uma coisa aqui Jerônimos Da Veiga É o seguinte O dedo aqui Pra que seria Assim O que é isso aqui O dedo ele fica aqui Igual a esse Aqui não faz sentido Tá Inclusive É um tempo a mais Que você perde Pra acionar o manejo E legal que você Matou a embreagem também Tem que fazer isso aí Uma frenagem de emergência Quanto menos Você pensar E coisas você fazer Na moto Mais rápido Você vai conseguir parar No que que eu quero falar Ah Me reduz uma marcha Desacelera Vem com o dianteiro Lá 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 Posição Acabou Então é mata a embreagem Pum pum Mata a embreagem Pum pum Acabou Certo Ó E vem aí Boneco Tal Tal Um 100 pulou Olha aí Não sei como é Que é o canadar Ó Viu lá a situação Matou na embreagem E freou forte Ó Usou a 7 Foi embora Show de bola É isso aí mesmo E se você acreditasse Se desce mais ainda Ela Ela se tancava ali Show de bola Parabéns Luxo Aqui a única coisa Que eu posso falar É que tá tudo certinho Parabéns mano Obrigado pelo vídeo E é isso aí Tamo to get in a máximo Aprendeu direitinho A ser rápido Nos comandos E preciso Maravilha? Tamo to get in a total Agora dos próximos É nóis Se inscreve no canal Deixe seu like E é isso aí To get in a máximo Mostra pra gente ver a vossa casa E aí E aí E aí Obrigado.